Aí o povo me pergunta, Larissa, por que você gosta mais dos animais do que do ser humano? Porque os animais, gente, não tem ambição, tem essa nota de dois reais aqui e essa nota de cinquenta. Eu vou botar aqui no chão e vocês vão ver, bichinha, vai preferir a de dois reais.